Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e eu vim falar aqui um pouquinho sobre autismo com o livro Meu Menino Vadil Histórias de um Garoto Autista e Seu Pai Estranho, de Luiz Fernando Viana Desde que eu li O Que Me Faz Pular, de Naoki Higashida vou deixar aqui nos cards pra quem não viu eu gostei muito desse tema, né, sobre o autismo quando eu vi que a intrínseca estava com esse livro aqui como um dos lançamentos de 2017 eu resolvi pedir pra conhecer essa história aqui, Luiz Fernando Viana vai descrevendo a relação que ele tem com o filho autista dele de uma maneira muito verdadeira de uma maneira que a gente consegue acreditar que a gente vê que ele não tá enfeitando só pra colocar aqui no livro, tá entendendo? e ele vai começar, né, vai dar o ponto de partida pra essa história quando a ex-mulher dele um dia resolve que vai levar o menino pra Austrália e leva o menino, né, sem avisar o pai vale lembrar que Luiz Fernando Viana é jornalista então o texto dele tem bem essa pegada assim, do texto jornalístico é bem verdadeiro de fato e uma das passagens que ele fala logo no começo do livro pra gente ter uma noção já do que espera a gente de como é o tom dessa narrativa ele diz ser responsável por uma pessoa com autismo é lidar com a culpa por não poder fazer mais e aceitar, se esta for a verdade que está fazendo tudo ao seu alcance o auto flagelo e a resignação são acolhedores e não é difícil entregar-se a eles então a gente pode perceber aqui que a vida dele especificamente nesse caso, né não quer dizer que é uma coisa generalista foi difícil, que ele passou por muitas situações que ele não esperava passar e tudo isso ele vai contar aqui apesar de ele entender, de eu entender e de muitas pessoas entenderem também há diferentes níveis de autismo apesar disso ele diz que não acha uma benção ter um filho com autismo na verdade com transtorno do espectro autista porque é uma coisa muito mais ampla inclusive ele diz aqui na contracapa se eu queria ter um filho autista não o que a convivência com ele me proporciona mais prazer ou angústia? angústia ainda assim amo meu filho mais do que qualquer palavra pode traduzir se você se interessa por esse tema e principalmente por esse livro aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar vai ajudar o canal não vai pagar nada mais por isso uma coisa que eu achei muito interessante aqui nesse livro é que ele traz muitas obras, né muitos livros, muitos estudos que falam sobre o transtorno do espectro autista sob pontos de vista muito diferentes muito divergentes inclusive ele cita aqui um que ele acha absurdo que é um método que as pessoas utilizam e costumavam utilizar ainda mais que é o de recompensa-punição de acordo com as respostas das crianças por exemplo se ela faz uma coisa que você quer que ela faça aí você dá uma recompensa senão você joga um castigo na criança ele e a mulher vivem assim viajando muito entre muitos encontros e despedidas ele não passa muito tempo em contato com o filho então ele acredita que isso possa ter influenciado na questão do filho não ter se desenvolvido como deveria ou como ele esperava que o filho se desenvolvesse ele diz que essa questão de estar em vários países ao mesmo tempo faz com que ele não se apegue nem a um nem ao outro e não tenha condições de progredir nos estudos, por exemplo nem com a convivência com outras pessoas apesar dessas partes pesadas ele mostra aqui nesse livro que pra quem pensa que a pessoa com o transtorno do espectro autista não demonstra sentimento é completamente o contrário é um livro então que acaba sendo muito emocionante e que pra quem se interessa pelo tema eu recomendo muito se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui clica no sininho pra receber as notificações compartilha esse vídeo com os seus amigos pra que eles possam conhecer essa obra também e fica ligado nas redes sociais da gente em tudo que tá rolando por aqui valeu! e é pesado esse livro ui acho que a pessoa tem um coração apertado e aí e aí e aí Obrigado.